Os máximos passam automaticamente para médios quando a câmara dianteira deteta outros veículos que se aproximem no sentido oposto. Ao efetuar ultrapassagens ou ao entrar numa localidade, em seguida, os médios alteram-se novamente para os máximos. Isto é ativado a partir do ecrã multifunção. E ao ligar os máximos. Legenda por Sônia Ruberti